Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e a nossa conversa de hoje é com um convidado muito especial e a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais da história dele com a RTM Brasil, a Rádio Transmundial. Afinal de contas, ele faz parte da nossa programação, você ouve a voz dele diariamente, mas eu acredito que muitos vão se surpreender com a trajetória dele nessa casa aqui na RTM. Então, Pastor Jano, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista. É uma alegria tê-la aqui com a gente. Muito obrigado, Michele, e seguramente também com os alunos, né? Eu sempre uso a imagem do arquivo morto, mas eu ainda estou vivo. Então, a gente tem a oportunidade de falar aqui com os ouvintes e com os amigos da Transmundial. Bom, a turma aqui te conhece como Janus Tarso, apresentador do programa Mensagem para Hoje. Sim. Mas Janus Tarso é Janus Tarso Monteiro César. É pastor, compositor, músico, terapeuta e apresentador deste programa que a gente toca na programação há muitos anos. Então, gostaria de começar a nossa conversa. Conta pra gente há quanto tempo existe o Mensagem para Hoje e o senhor também já fez parte de outros programas da casa, né? Já, já sim. Bem, a Mensagem para Hoje começou, na verdade, como um projeto de evangelismo por telefone da Umbet. Uau! Então, nós tínhamos uma média de 13 linhas telefônicas, no tempo em que um telefone custava o preço de um carro. Tá caríssimo, né? Era muito caro. E nós, então, desenvolvemos as mensagens que nós transmitimos por telefone e tínhamos também um aconselhamento, orientação cristã para aqueles que queriam comentar a mensagem ou esclarecer alguma dúvida de problemas pessoais, né? Então, isso começou por um bom tempo, deixe-me ver, 27 anos, 27, não, 1977, 78, mais ou menos. Logo na primeira década de existência da RTM, porque a RTM começa em 1970? Em 1970, isso, oficialmente aqui. E foi quando eu comecei também, um ano ou dois anos depois, eu comecei também na Rádio Transmundial. Eu era locutor, fazia o programa de Criança Feliz e tinha Mensagem para Hoje. Não, nós tínhamos lá Esquina Jovem, que é um programa para os jovens, não é? Então, foi um tempo de eu me descobrir também como locutor, porque eu não tinha essa trajetória. Minha trajetória era outra, né? Mas, como eu fui convidado pelo Edmund Spicker e Marli, que inclusive foram os meus padrinhos de casamento no civil, né? Então, a história está, assim, muito colada, né? Muito colada com o começo. Que legal. Então, essa sua relação com o casal fundador da rádio, né? Foi essencial para essa trajetória que já dura mais de 50 anos. Pois é. Que coisa linda. E como vocês se conheceram? Como que foi esse convite para fazer parte do Criança Feliz, que foi o primeiro programa produzido pela RTM, inclusive, né? Isso mesmo. Programa Brazuca. E como que vocês se conheceram? Como foi esse convite para trabalhar aqui? Bom, no tempo que a família fazia mais diferença, né? Então, a mãe da Marli, a minha avó, congregavam juntos no Exército de Salvação. Então, veio de lá essa amizade, não é? E depois de um tempo, Marli me chamou. Ela já estava casada com Edmund Spicker. Ela me chamou e me fez o convite para entrar na Transmundial. Então, eu vim fazer teste para ver como é que era. E ela falou, olha, Janos, você canta muito. Você precisa cantar menos quando você fala. Eu falei, tá bom. E assim começou. Então, eu gravava. Ela produzia os programas Criança Feliz. E eu fazia a gravação, depois fazia a montagem, a editagem dos programas. Que demais. Então, se a gente for lá para o nosso arquivo, vamos encontrar episódios com a sua participação. Ah, sim. Só que eu fazia diversas vozes, né? Então... Ó, tem esse talento. Tem. É, isso daí. Vários personagens. Isso mesmo. Que legal, Janos. Agora, me conta como que foi esse processo. Começou com Criança Feliz, Esquina Jovem. Aí, quando surge o projeto do Mensagem para Hoje, de uma forma tão inovadora, que na época telefone caríssimo, mas o impacto que você percebeu do programa na vida das pessoas e a transformação dele ao longo do tempo com as novas tecnologias. Sim. Bem, na verdade, eu trabalhei naqueles primeiros cinco anos na Rádio Transmundial. E aí, depois, eu passei para essa outra missão de evangelismo por telefone, mais por causa da experiência em produção de mensagens radiofônicas, que era para telefone. Então, foi lá que fui me desenvolvendo também nesse aspecto. Tinha que conversar com as pessoas, ouvir as suas dúvidas, as suas queixas, os seus desafios, mesmo com a fé e mesmo com a vida. Então, lá eu fiquei até 2000, quando a missão foi encerrando, diminuindo as suas atividades, e encerrou em 2016. Mas eu continuei nessa esteira e fiquei com a herança de mensagem para hoje, que começou lá, com a OMBET, União Missionária Brasileira por Telefone. Que legado importante. E a gente tem o privilégio de transmitir esse programa. Até hoje, né? Está aí a nossa programação, rendendo tantos frutos. Eu queria saber de que forma essa experiência no rádio impactou a sua vida. De que maneira isso acabou transformando muita coisa dentro de você, e você entendendo isso como um chamado, uma área de atuação? Olha, depois que eu estava há três anos e pouco na Transmundial, eu tive a oportunidade de ir para o Bonaire, de onde eram transmitidos, naquele tempo, os programas da Transmundial para o Brasil. E lá, então, eu pude ter uma visão mais ampla do que era o Ministério por Rádio. Sem contar que também andei com o Edmundo Speaker e Marli pelo Sul, fazendo a divulgação do Ministério de Rádio Transmundial. Então, isso tudo foi solidificando. E a minha passagem, então, para um bet, aí foi, vamos dizer, quase que a pá de cal, né? Porque a gente vai... Eu tinha que me firmar não só em fazer as mensagens por telefone, mas precisava também atender as pessoas. Então, o segundo upgrade foi quando eu tive que sentar lá na cadeira do telefone e atender as pessoas. Eu não tinha, assim, um grande curso teológico, né? Eu tinha, quando muito, feito comunicação, jornalismo, na Universidade Metodista, em Rui de Ramos. Mas, fora disso, meu conhecimento era de Escola Bíblica Dominical, né? E também do que eu já tinha começado na Rádio Transmundial. Então, foi assim que ali eu tive que sentar no telefone e ouvir pessoas sem saber qual perguntas elas iam trazer. E, algumas vezes, eu me vi em apuros. E tive que dizer, olha, você me deixa pensar um pouquinho? Liga daqui cinco minutos, né? E, alguns conseguiam ligar, outros não. Nós tínhamos uma média de muitas chamadas por dia. Tem uma ideia de quantas? Eu creio que a gente chegava a uns 45 a 60 chamadas por dia, porque nós trabalhávamos também 24 horas em turno. Então, era um trabalho, assim, bem intenso. Sim, cada chamada levava um bom tempo também, né? Sim, mas nós tínhamos a meta de 45 minutos para cada chamada. Às vezes, passava, sem dúvida. Mas, nós precisávamos. Então, éramos uma equipe de quatro, cinco pessoas, irmãos, assim, como eu, né? E que dávamos esse tempo de assistência não-bete. E era sábado, domingo, fechado, 24 horas. Então, foi por um bom tempo esse trabalho. Você comentou que, algumas vezes, surgiam perguntas, né? Que faziam você pedir esse tempo. Teve alguma pergunta que te marcou mais, que você lembra até hoje, que foi não só importante para a pessoa que estava sendo atendida, mas também tocou a sua vida pessoalmente? Bom, a primeira, a que mais me marcou foi que eu saí uma manhã e eu tinha tido uma discussão com a minha esposa. E fui para a missão, sentei lá e uma das primeiras perguntas, uma senhora dizendo olha, eu briguei com meu marido agora de manhã, ele saiu para trabalhar. O que eu faço? E eu pensei, agora o que eu vou responder para ela? Porque o que eu responder para ela, como é que vai ser, né? Eu estava, assim, irritado, frustrado com a minha esposa. E a pessoa que me ligou estava no mesmo estado que talvez eu tenha deixado a minha esposa. Exatamente. Então, enquanto eu falava com ela, procurava de um modo confortá-la, de outro modo dar alguma orientação. Assim que acabou a ligação, veio aquela reflexão que a gente às vezes sabe que não é da gente, né? Você falou muito bem, agora liga para a sua esposa e conserta isso daí. Então, a gente via que, em alguns momentos, os problemas que eu deixava em casa acabavam, não muitos, mas alguns me pegavam lá no telefone e eu tinha que resolver. E uma outra experiência foi de uma senhora que, muito aborrecida com o marido, porque a filha precisava fazer uma operação e o marido não estava disposto. E eu pensei, agora, o que eu vou falar para essa senhora? O marido não quer, a filha precisa, ela não tem como fazer isso sem autorização do marido. e eu pensei, pensei, e tudo isso enquanto ela falava. No fim, eu falei assim, olha, vamos fazer assim. Você vai agora descansar, vai relaxar, você vai dormir, e amanhã cedo você vai saber o que você vai ter que fazer. Então, foi uma das poucas vezes onde eu não deixei algo mais claro do que isso. E no dia seguinte, quando ela acordou, eu falei, ah, olha só, você falou muito bem, agora de manhã já sei o que eu vou fazer. Eu vou tomar uma providência, eu vou resolver esse problema e pronto. Então, foi um tempo de desafios, de conhecer o coração das pessoas e também o meu. As minhas dificuldades que eu, às vezes, relutava em enfrentar, eu tinha que responder para as pessoas no telefone. Então, é assim que Deus trabalhou comigo. Foi muito interessante conhecer um pouquinho da sua história com a RTM, essa amizade que vem de gerações, né? Da sua mãe, com a mãe da Marli Speaker, né? Ela e o marido, que são fundadores aqui da rádio, que te trouxe para cá e... Enfim, é uma história rica aí de experiência em vários programas. E o Mensagem para Hoje, que é um programa que já está aqui na nossa programação há tanto tempo, abençoando tantas pessoas. Agora, eu queria saber um pouquinho da sua história fora da RTM, né? O senhor é pastor, é terapeuta também. Então, para começar a tirar minhas dúvidas, né? Que eu sou uma pessoa curiosa. Conta para a gente, pastor, como que foi o seu chamado pastoral. Ele aconteceu antes do senhor conhecer a RTM ou foi depois, né? Durante o processo. Bem, o meu chamado pastoral foi bem depois. Foi depois até mesmo, por volta de 2000, de 2000, ano de 2099, 2000. Porque eu fui, então, para a Umbet. E na Umbet é que eu passei grande parte, tive treinamento para sentar e orientar pessoas. E veio, inclusive, um professor dos Estados Unidos nos dar um curso. Ele era da mesma escola do J. Adams, né? Então, foi ali a nossa escola básica de aconselhamento nautético e diretivo. Muito bem. Então, isso aconteceu nos anos 2000, então. Esse chamado pastoral. É, mas eu já estava na Umbet, tá? O meu chamado pastoral aconteceu na Igreja Batista em Brascubas, Mogi das Cruzes. Ah, em Brascubas. Sim. E como que foi essa experiência? Como que você sentiu realmente? Essa é a minha vocação, pela tua experiência já, né? Sim. Nessa missão. Houve algum tipo de resistência ou não? Era algo que você queria? Como que foi essa resposta, né? O chamado. É muito interessante. Nós servimos um Deus que prima pela liberdade. Sim. E eu, então, estava em Mogi ainda, produzindo mensagens para a Umbet. E chegamos numa igreja batista, lá em Brascubas, e desejávamos somente participar da igreja. Mas, quando o pastor soube que eu tinha esse trabalho de orientação por telefone, evangelismo, ele falou, você não quer trazer para cá também? Então, eu falei, bom, se for possível. Ele falou, não, é possível sim. O que você precisa? Eu preciso de uma salinha de dois por dois e meio. E pronto, porque aí eu tenho telefone, o resto a gente resolve. Ele falou, tá bom. Então, eu lhe mandou, numa semana quebrou a parede, fez lá o box, né? E ali eu comecei. E depois, então, isso foi em 96, 97, e com o tempo, ele me perguntou, escuta, você tem chamado pastoral, eu acho que você precisa passar pelo concílio, né? Os pastores batistas geralmente passam por um exame. Falei, pastor, acho que não precisa, não. Fica tranquilo. Não, não, você faz sim. Falei, pastor, não, você vai fazer. Falei, tá bom. Houve uma pequena resistência, digamos assim. Sim, porque eu sempre trabalhei do lado de cá, então eu via muitas reclamações no telefone dos pastores, das igrejas, né? Então, eu conhecia um lado que talvez muita gente conheceu mais tarde, né? E eu estava, assim, com a resistência por causa disso. Mas depois, eu pensei, se o senhor abre uma porta, então eu tenho que prestar atenção. Então, falei, tá bom, pastor, então vamos lá. Fiz a primeira, fui reprovado. Falei, pronto, agora eu estou resolvido. Agora, você viu, pastor, olha. Não era pra ser, tipo assim. O pastor falou, não, é isso mesmo, é assim mesmo, vai de novo. Então, na segunda vez, não teve jeito, né? Então, fui aprovado, etc. Porque eu não tinha uma bagagem batista. Minha bagagem era indenominacional, porque a Umbete não era uma missão confissional. Ela trabalhava com evangelismo. Então, a gente atendia pessoas de várias denominações e ajudá-las a resolver o problema delas ficando na igreja, não saindo. Então, quando foi me arguído como é que era o sistema batista, eu tinha algumas lacunas de conhecimento. Então, esse foi o motivo da reprovação. Mas, depois, aí estudei, conheci, e dali, então, comecei, servi ainda três anos nessa igreja em Brascubas e fui pra uma igreja em Suzano, num pastorado solo. Olha só, isso foi em que ano? 2003, 2003, 2004, eu fui pra Suzano, na igreja Batista da Vitória. E o senhor permaneceu por quanto tempo nessa igreja? Cinco anos. Cinco anos? Isso. Atualmente, o senhor é pastor em qual comunidade? Eu sou pastor das pessoas que o senhor coloca no meu caminho. Eu congrego na igreja Batista em Brascubas, mas não como pastor. Como pastor. Isso. A idade já não permite mais, entende? Então, a gente precisa se ajustar às realidades. Isso, e tem várias fases também. Muitos pastores passam, né? Por essa transição também, de uma nova liderança, né? Exatamente. E aí, eu acredito que a experiência ajuda muito também nesse discipulado com os mais jovens, né? Com orientação. Sim, sim. Embora eu veja que as mudanças são tão rápidas, tão rápidas, que eu tenho, assim, motivos de oração muito profundos por essa nova geração. eles enfrentam situações que eu nunca imaginei. Então, eu entendo que os pastores mais jovens, eles precisam, eles precisam, não, eles têm as condições para atender esses jovens hoje, né? Então, eu administro mais a minha geração e uma geração anterior, entendeu? Agora, a atual precisa de gente que realmente vibre com os desafios. E são muitos. Bom, falando agora um pouquinho da sua atuação como terapeuta, quando surge aí essa área de atuação e em que momento da sua vida? Então, isso surgiu há uns cinco anos quando eu fiz uma pós-graduação em dependência química, em estresse, conflitos, não é? Porque como eu tenho um filho que é esquizofrênico e dependente químico, então eu achei por bem aproveitar o que eu já tinha um campo ali de trabalho, né? Então, trabalhei numa clínica por quatro anos e nessa clínica, então, eu justamente ajudava e acompanhava os jovens que passavam por ali buscando uma recuperação. Então, a gente descobre os desafios das famílias que têm pessoas assim. Sim. Como que foi essa experiência, essa formação? como tem te auxiliado a tua família e também enxergar esse novo campo missionário de uma certa forma, né? Para auxiliar outras pessoas que sofrem com essa situação. O grande desafio do dependente químico não é somente o vício, mas a vivência dele compromete a saúde mental da família, porque a família tem que lidar com uma pessoa que é vencida pelos vícios e não é um vício que tem uma configuração de doença que você põe no hospital, ele é medicado, ele é cuidado e depois ele sai de lá bom. Não, a dependência química mexe com toda a estrutura psíquica da pessoa. Então, ela desenvolve não só hábitos de maneira de pensar, de agir, de amigos, muda muito o que a família ensinou, porque ele se torna de fato, como diriam os nossos avós uma ovelha negra, porque nada funciona com ele. E colocar só numa clínica para tratamento parece que vai resolver como hospital e não resolve, porque se a família não participa do processo, ele pode até sarar, mas a família doente acaba comprometendo, porque quando ele volta para casa, fica todo mundo esperando a próxima recaída dele. Quando ele sai para comprar um pão, a maioria das pessoas estão ali preocupados, será que ele volta, será que ele vai usar? Será que ele não vai usar? E muitas vezes essa preocupação se torna um gatilho para conflitos na família e o retorno dele, porque ele ainda está construindo uma vida nova. Então a minha dedicação é de trabalhar com as famílias para ajudá-las a perceber que não é só internando, a família precisa participar e além da família uma comunidade, porque o dependente químico só tem amigos mesmo lá do vício, que nem são amigos, são usuários como ele. então por essa razão é que a minha atenção é para a família, que a gente chama até de codependentes, porque desenvolvem maneiras que acabam ajudando ele a permanecer no vício. que interessante você trazer esse alerta, porque às vezes a gente acredita que quem precisa de ajuda só é a pessoa, né? Sim. Que tem aquela dependência, mas se a família também não participar desse processo, estiver amparada, sim, porque também afeta a saúde mental, emocional da família. É tremendo, porque... É bem complexo, né? Eles aprendem a manipular a família, ou pelo menos aquelas duas pessoas que o sustentam no vício, dão dinheiro para não ter problema e o problema aumenta, né? Agora, resistir a ele, ele sabe fazer até uma chantagem emocional, geralmente as mulheres são muito mais frágeis, os homens são meio diferentes, duros, já saem, já se distanciam, não participam do processo. Eu tive que aprender a participar e junto com a minha esposa, tínhamos pontos de vistas diferentes, né? No modo de tratá-lo. Então, isso tudo são assuntos que a família precisa de alguma ajuda e muito pontual, muito personalizada, porque cada vício, seja de maconha, seja de crack, seja de K9, sem contar as novas que estão chegando, são sintomas diferentes e as causas também podem ser diferentes. Bom, o senhor tem uma área de atuação muito ampla, né? O seu chamado aí para trazer apoio, orientação, Deus tem usado a sua vida em diversos, né, campos aí, são batalhas difíceis, mas eu agradeço demais a sua participação aqui no programa Entrevista, para o nosso ouvinte que precisa desse tipo de ajuda, de apoio, o senhor quer aproveitar para divulgar algum contato ou rede social, o senhor faz atendimento? Sim, eu tenho atendimentos online e o contato é aquele que está sempre no fim de mensagem para hoje, não é? É o site, lá tem o telefone de contato para quem precisar e a gente então vê como pode ajudar, porque hoje com a internet e a distância já foi resolvido o problema, temos atendimento online também, mas fica aí e eu agradeço Michele a você, os ouvintes que tiraram tempo para ouvir, para pensar e agora sabem que o senhor tem pessoas nas mais diversas áreas das nossas necessidades para termos uma vida digna do senhor Jesus. Pastor Janos Tarso, privilégio, uma alegria conhecê-lo pessoalmente e até uma próxima oportunidade. Obrigado Michele, a você e aos ouvintes da Rádio Transmundial. Muito bem, o programa Entrevista vai ficando por aqui, produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som Pedro Campos. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista Realização Transmundial